Sobre esse recesso eu vou conversar com a Cristiana Lobo, que hoje está em São Paulo. Cristiana, boa noite, a gente está vendo aí a confirmação do Kenzo Machida, ele fez até uma listagem de tudo que ficou para depois. Mesmo sem a LDO, o Congresso vai entrar no chamado recesso branco. Com isso a gente viu aí toda a lista, a votação ou as votações de projetos considerados importantes, ficaram para depois. Exatamente, Grilo, boa noite, boa noite a todos. Parece que o Congresso não está com muita convicção em relação a tantas matérias que estão ali para serem votadas. Por exemplo, essa matéria que acaba com a prerrogativa de foro para parlamentares é um projeto curioso, porque parece que é um projeto que vai de encontro ao que quer a sociedade, que os políticos não tenham foro privilegiado, que o nome parece que é um privilégio, é o fato de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Só que neste momento em que o Supremo Tribunal Federal decidiu fazer mais rapidamente, cumprir mais rapidamente os processos, os trâmites para julgamento de parlamentares e tem decidido por punição e condenação e prisão de parlamentares, como é o caso do deputado Natan Donadon, aprovar a prerrogativa de foro seria retroceder, seria dizer o seguinte, todos esses processos que são vários, que estão no Supremo Tribunal Federal relativos a parlamentares, voltassem para outra instância inferior, para a primeira ou para a segunda instância, na primeira instância. E aí o processo começaria tudo de novo. E aí muita gente que poderia ser punida agora não seria punida porque os processos poderiam caducar, podiam prescrever os crimes de que são acusados. O que a gente vê é o Congresso ainda buscando entender quais foram os recados da sociedade brasileira nessas manifestações, mas alguns recados muito claros parecem que não são ouvidos e nada é votado. Por exemplo, esse projeto que destina mais recursos dos royalties do petróleo para as áreas de saúde e educação. Lembrando uma coisa, Grilo, ainda que fosse aprovado, esses recursos só virão muito mais tarde. Então não é uma coisa que vai ter muito resultado neste momento, não vai ser uma preocupação neste momento, porque isso vai funcionar depois, não é agora ainda. E, senhora, em relação à reforma política, a primeira reunião acontece amanhã. Quais são os pontos que podem acabar emperrando as negociações? Olha, Grilo, eu acho que mais pontos divergentes do que pontos convergentes. Vamos falar alguns aqui, por exemplo, financiamento de campanha. O PT defende o financiamento público de campanha exclusivo. Outros partidos defendem o financiamento privado, como é hoje. O movimento Eleições Limpas está defendendo, por exemplo, o financiamento privado de eleições, privado das campanhas, mas por pessoas físicas exclusivamente, até R$ 700,00 por doação por pessoa. Outro assunto que pode, outro ponto que deve causar muita divergência, como vai ser o voto? O PT defende, por exemplo, o voto em lista. Outros partidos, o PSDB está defendendo o voto distrital misto. Então é mais um ponto que gera divergência. E, curiosamente, a reeleição, o fim da reeleição, uma proposta que foi feita pelo PSDB lá atrás, agora o PSDB está defendendo o fim da reeleição e também o PMDB hoje decidiu também apoiar o fim da reeleição a partir de 2018. A conclusão que a gente chega de tudo isso é que essa comissão de reforma política, que tem 90 dias para apresentar um projeto minimamente consensual, vai ter muito trabalho para chegar a um modelo, a um sistema eleitoral que tenha apoio dos vários partidos. Isso fica claro o seguinte, se em 15 anos não houve consenso para o Congresso votar mudanças no sistema eleitoral, nas regras eleitorais do país, é difícil prever que em 90 dias eles consigam formatar um projeto consensual para ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. Está claro, por exemplo, portanto, que pouquíssimas inovações devem valer a partir das eleições do ano que vem. Talvez até apenas aquela mudança em relação ao suplente de senador que está aprovado no Senado e agora possa ser votado na Câmara também, proibindo parentes, que parentes sejam suplentes dos senadores. Enfim, tem mais divergência do que convergência, Grilo. Esse histórico de votações não deixa a gente ficar muito otimista, né Cristiana? Sempre um prazer falar com você. Até a próxima.